salve salve galerinha do youtube aqui o irmão trazendo mais um vídeo gta 5 online trazendo isso aí galera o novo método de você está deixando o bandido e criando carros moded galera é exatamente isso após o hotfix temos agora o novo método tá bom galera top tá solo né de criar carros moded um carro para o outro solo e com ajuda de amigo para criar o rc bandido moded tá bom pessoal o método tá top tá galera aqui agora a versão do Xbox One ontem à noite assim que saiu o método eu gravei aqui lá no ps4 tá bom para quem tiver alguma dúvida e for do ps4 dá uma olhadinha lá que a gente lá do ps4 ajuda atividade recente e aqui no Xbox a gente vai usar o modo de mira diferente beleza então vamos lá para fazer esse método aqui a gente precisa ter uma arena ou hora eu tô aqui na parte da oficina a gente precisa ter o carro com as modificações que a gente quer transferir para um outro carro tá bom galera então eu vou fazer o seguinte ó tem um carro aqui que eu vou mandar um mod nele tá bom que é isso aqui beleza e eu vou mandar o mod desse outro carro aqui para o rc bandido beleza então vamos lá vamos começar aqui galera é o seguinte para fazer a modificação aqui é no rc bandido tá bom eu vou usar um amigo para ajudar tá ajudando tá bom galera eu tô numa sessão de convite quem tá me ajudando aqui é o joseph valeu brigadão parceiro pela ajuda aí o joseph já tá lá na arena dele tá bom galera ele tá na arena dele eu vou precisar de um convite dele tá bom joseph elias tá ali na arena e eu vou precisar somente de um convite dele tá então galera que é o seguinte é a gente pega o carro que a gente quer mandar um mod para o direito e deixa aqui beleza deixa ele aqui na oficina e a gente vai vir aqui no bandido agora beleza ó vou encostar aqui vou dar seta para a direita ó tem 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 a opção de consertar então conserta o bandido aí senão não vai dar certo tá vou encostar aqui pessoal bem na pontinha aqui bem perto dessa roda traseira do bandido vou ficar de frente para lá vou apertar seta para a direita e analógico para a direita junto ao mesmo tempo tá o seu analógico esquerdo do controle beleza ó apertei aqui já deu certo tá ele deu a viradinha parou aqui é porque deu certo foi expulso ali do painel do da modificação do bandido tá só para confirmar a gente vem aqui da seta para a direita volta aqui só tem a opção de sair da oficina então deu certo mesmo tá então aqui é o seguinte galera vamos fazer uma modificação no carro considerável mudar alguma coisa né no veículo tá bom galera vou vir aqui o freio aqui eu vou mudar é vou mandar freio depois eu mudo aqui galera então a gente fez uma modificação considerável no carro vamos voltar vamos ficar em cima de vender e clica aqui uma vez ó tem certeza que deseja vender tá aqui aqui para o pessoal do ps4 eu vou explicar mas tem um vídeo aí que eu postei ontem dá uma olhadinha lá a gente vai em um amigo vai na atividade recente desse amigo ou vai na comunidade acha alguém com atividade recente ou vai numa sua atividade recente mesmo que você tenha lá que contenha a palavrinha iniciar gta online tá bom galera você vai lá já deixa no esquema e volta da duas vezes botão ps volta para cá que que vocês vai fazer galera do do ps4 vai clicar aqui para vender o veículo em cima dessa mensagem tem certeza duas vezes botão ps e clica lá iniciar é gta online vai vir uma mensagem de alerta vocês aperta bolinha e cancela tá bom galera deu certo tá qualquer dúvida tem um vídeo aí que tá gravada no ps4 ontem e a gente do xbox agora vamos fazer o que o menu do xbox tá vamos no amigo com modo de mira diferente eu tô com modo de mira livre assistida tá bom pessoal até mostrar aqui ó configuração controle eu tô com modo de mira livre assistida então eu já sei o amigo que eu preciso é clicar aqui tá bom pessoal com modo de mira diferente eu já testei já tá no esquema tá então vocês testem antes deixa em cima da mensagem tem certeza tá certo vamos fazer o seguinte vamos nesse amigo tá e aqui é o seguinte galera esse método aqui é esse método aqui é é pro xbox one tá bom vamos fazer o seguinte ó cadê cadê esse amigo amigo nosso amigo não tá mais online e legal agora vamos na sorte deu pessoal vamos na sorte agora vou nesse aqui ó vou clicar aqui galera ó apareceu a opção de entrar no jogo eu vou clicar uma vez e vou contar até 10 só que no 9 eu vou confirmar para vender o carro beleza ó cliquei uma vez voltei um dois três quatro cinco seis sete oito nove confirmei pessoal e olha puta meu vamos lá galera se acontecer isso pessoal espera esse vinho modo de mira você já tá confirma a primeira e cancela a segunda ela ó confirma a primeira e cancela a segunda rápido pô galera deu tempo hein pessoal quase que deu errado galera eu pensei que tinha dado errado porque demorou demais para aparecer a mensagem ali galera da da a mensagem de alerta né que você deu joy no amigo então o que que vocês faz primeira mensagem de alerta vocês confirma e a segunda vocês cancela e aí é só descer do carro tá bom galera e agora sim o amigo que tá lá na arena war manda um convite tá bom pessoal olha a modificação do meu carro aqui tá e olha do bandito tá as rodas aqui é palito a do bandito ali é aquela big bar é a big bar não sei galera eu esqueci realmente eu esqueci tá então vamos grudar aqui de cara com bandito ó grudei levando o celular vai vir aqui no convite do amigo a gente vai clicar para aceitar e vão ficar apertando setinha para a direita beleza setinha para a direita vocês viram lá galera já mostrou que pegou a modificação o rc bandito tá bom galera então esse é o método para fazer o rc bandito moda de tá bom e agora vamos vamos fazer um carrinho né vamos mostrar um carrinho né mostrar o carrinho também vou voltar aqui ó para agora para minha arena então a participação do meu amigo aqui é para fazer o rc bandito é só essa tá bom já queria agradecer demais ao joseph e agora eu vou fazer o método solo de tá criando carros moda de né o novo método aí galera funcionando para as duas plataformas ps4 e xbox one beleza aí galera ó ó que topzera hein ó o banditão como é que ficou lindo hein fechou então vamos lá agora vamos criar um carrinho mod né vamos criar um carrinho mod agora então vou pegar o carrinho mod que eu quero mandar o mod tá certo quero mandar toda a tonagem desse veículo aqui vou mandar para aquele aluzu ali do fundo tá bom galera então é a mesma forma tá mesmo esquema só que agora a gente vai criar um carro moda de beleza aqui a gente entra na oficina sair do veículo tá certo vamos vir aqui no bandito vamos pressionar a seta para a direita para ver se tem para confirmar não tem tá bom então a gente encosta na pontinha aqui encosta na pontinha seta para a direita analógico para a direita junto ao mesmo tempo não deu certo mais um pouquinho para frente mais um pouquinho aqui 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 opa aí não aqui é de novo aí beleza seta para a direita analógico para a direita foi expulso de aquela andadinha parou de frente sem o menu do mecânico ali do bandito beleza seta para a direita aqui no veículo volta aqui apareceu só para sair beleza agora vamos vir aqui fazer uma modificação considerável vou gastar mais uma notinha aqui né não gasta né galera tem gastar tá vamos voltar aqui vamos ficar em cima de vender o veículo clica aqui se tem certeza e deixa nessa opção aí então vamos no amigo tá eu vou lá naquele amigo de novo que eu não lembro mais o nome dele né deixa eu ver se eu acho aqui cadê ele gente vocês lembram o nome daqui galera é isso aqui ó é isso aqui tá então vamos mesmo esquema tá bom pessoal vamos clicar aqui para entrar no jogo volta 1 2 3 a lá já vai aparecer galera não vai dar não 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 já tá solicitando não volta volta não voltar tá vamos voltar e vamos fazer o seguinte vamos achar outro amigo vamos na sorte se der errado o máximo que vai acontecer eu vou ser puxado né para uma outra sessão como eu não testei o modo de mira então é provável que eu seja puxado para uma outra sessão tá bom eu vou ter que arriscar beleza vamos achar um amigo aqui eu tô com livre assistida então vai nosso amigo scott galera é vai vai ficar online lá e tá aqui vai me ajudar né galera mas o ideal é que você você sempre teste o modo de mira antes e veja uns dois três amigos aí com modo de mira diferente tá bom e né faça corretamente mas enfim não vai dar certo até onde eu sei algumas pessoas falam que não dá para vender carro aqui se vender o carro o carro acaba voltando para a garagem ali né volta para a vaga dele né na arena eu não sei né lá no ps4 eu vendi não voltou nada para a vaga dele não eu perdi o carro tá bom então é volta para a vaga da fábrica então galera então vamos seguir um amigo aqui tá bom eu tenho certeza que esse amigo tá com modo de mira diferente porque ele me avisou né já deu um salve aqui eu vou clicar ó uma vez volto e me conto um dois três quatro cinco seis sete oito nove confirmei tá bom a lá vai vir a mensagem já foi expulsa automaticamente né a gente cancela aqui beleza já deu certo tá bom a primeira foi expulsa automaticamente cancela a segunda que é o modo de mira diferente beleza tem um time certo tá bom galera no 9 conta naquela sequência no 9 vocês confirma para vender e vai vir a mensagem de alerta beleza no ps4 usa atividade recente eu tenho vídeo gravado aí tá bom entra no carro que quer pegar o mod acelera vai aparecer do lado de fora e a galera top demais até um vigilante então aqui é item tá bom galera então aqui ó carro tá mod tá solo Funcionando aí, Xbox PS4 E aqui é só a gente descer do carro Ele vai desaparecer, volta pra dentro da vaga Dele da arena e tá salvo, pronto e acabou Tá bom? Então eu já queria agradecer Demais ao Joseph Elias que me ajudou A gravar aí, né, o método do Bandito e agradecer o Scott 13 Por estar aqui comigo no grupo, tá fazendo o maior diretor Trazendo novidade pro canal, o moleque tá trabalhando lá galera Tá trazendo um barato top aí Né, brigadão também, Scott 13 Sempre aí, sempre tá ajudando a gente Família, irmãos, brigadão Fica com Deus aí, tá bom? Deixa aquele like, monstro, pra dar aquela fortalecida, fechou? Um grande abraço E até o próximo vídeo, rapaziada Tamo junto